Valeu rapaziada, um forte abraço pra geral que curte meu som Agradecer geral que encostou nos bailes da semana, tá ligado? De coração só fortalece o funk vive e transcorre nas linhas Assim como prometido, eu ia tá postando um vídeo de prévio das músicas novas Só que dessa vez todas vão vir com clipe, é promessa do Ruzica, entendeu? Pode me cobrar, valeu? Aí, essa daqui é um funk consciente Pra entrar na mente, não vou ficar falando muito, ó Imperial é o castelo, eu que usei chinelo de caos versátil Tipo o genial dos versos, sempre controverso as leis da sociedade Respeita a rima rara, humildade, leal, transparência Depois que eu mando o alevado, compasso, vem vindo na pura cadência Ah, no pique do beat eu vou, no flow que te contagia Pergunta da onde eu sou, submundo da pura magia Na sua mente da nó, diga não ao pó Quantos guerreiros já foi pelo lance, se é droga já tá no B.O. Fecha a panela que eu abro mente, se o recalque é normal Nós é favela e o consciente aqui é bem mais radical Bandido que rouba bandido, não merece nem tá envolvido Amigo que se desamigo, só quer sorrir com seu sorriso O dia do julgamento, pode crer uma hora vai chegar É muito pior aí dentro, então deixa o pássaro voar Cresce o menor em prato, que já dava trabalho na escola O sonho de ser jogador não levava jeito batendo uma bola Em um beco, sem saída, só Deus poderá me salvar Na subida ou na descida, nós é vaso ruim de se quebrar Proverá, viverá Um pobre presidiário ainda pode mudar Um beco, sem saída, só Deus poderá me salvar Na erguida ou na recaída, nós é vaso ruim de se quebrar Proverá, viverá Diário de um viciado que só quer parar Diga não as drogas, valeu? RZK na voz E essa daqui, Diário de um viciado É contando a história de alguém O nome não é esse não, tá ligado? Mas eu só tô passando a letra pra vocês Não sei o nome ainda É as duas que eu fiz ontem Como prometido, tá aí pra geral Valeu? Tamo junto Tô